Olha, uma empresa que nasceu na Bélgica há mais de 20 anos e foi adquirida por um grupo poderosíssimo japonês, faz um enorme sucesso pela primeira vez aqui na FutureCon, a grande e maior feira da América Latina no segmento. Melhor do que nós, para falar de GlobalSign, Laila, que é a VPO deste grupo e que é muito importante falar de segurança digital, quando se fala de internet e de todas as coisas, não é? Sim, com certeza. Principalmente no Brasil, onde a gente tem um grande problema em relação à segurança digital, né? De acordo com algumas estatísticas, por exemplo, no ano passado no Brasil nós tivemos um crescimento de 274% nas ataques digitais. É extremamente importante a gente estar falando da segurança. E a GlobalSign tem uma grande preocupação com o mercado brasileiro. Eu comecei na empresa há cinco anos atrás, com foco no Brasil, né? Hoje em dia eu sou a vice-presidente da América Latina e do Caribe e nós fazemos bastante investimento no desenvolvimento de soluções que possam ajudar essas empresas a automatizar o processo de provisão das identidades digitais, tanto para as pessoas quanto para os seus dispositivos, né? Dentro dos seus dos seus ambientes corporativos, assim como também até mesmo no momento de produção de dispositivos. Uma das grandes preocupações das empresas brasileiras é como que eu vou prover a segurança sem resultar no aumento do custo do meu produto final, né? E na carga do meu departamento de TI. Então, nós focamos no desenvolvimento de APIs de automação para poder ajudar essas empresas a automatizarem esse processo de migração e de gestão, assim como também nós trabalhamos com a parte de gestão de identidades e acessos. E na Futurecom nós estamos com uma das nossas mais novas soluções, que é o IAM com o Mobile Connect. O Mobile Connect é o novo padrão de autenticação da GSMA. A Global Sign é uma grande provedora mundial desse produto. Nós já fizemos uma implementação com a sétima maior empresa de telecomunicações do mundo na Europa, um hub contendo nove diferentes países, assim como também com a empresa canadense Anstream, que é o braço tecnológico de inovação da Bell Rogers e Telos, que são as três maiores empresas de telecomunicações no Canadá. E ganhamos o prêmio European Identity Cloud com ele, junto a essa solução. Então, a Global Sign tem várias credenciais no mercado. Somos número um no mercado brasileiro e na América Latina também na provisão de certificados digitais. Muitíssimo obrigado, bem-vinda e agradecemos a sua atenção. Muitíssimo obrigada. E a gente continua especial para o canal Band News. Até já.